Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hatsy e bem-vindos de volta a mais um vídeo. E nós estamos acabando, já o mês de julho passa tão rápido, já estamos entrando no mês de agosto e hoje vamos falar aqui de 10 lançamentos interessantes para o mês de agosto. Um mês que não tá muito incrível, mas tem alguns títulos que podem ser legaizinhos de acompanhar ou de jogar caso você esteja interessado. Então antes de começar o vídeo não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, puxa seu banquinho e vem comigo para o vídeo. O primeiro jogo aqui que nós temos é o Roller Drone, que é um jogo de ação em terceira pessoa e tiro que mescla ali um combate frenético com uma movimentação ali bem ali ágil. Isso porque você usa um patins ao mesmo tempo que você executa as ações, várias acrobacias. É um jogo que parece muito legal, quando eu vi a primeira vez eu meio que fiquei torcido no nariz porque eu achava que era um joguinho ali estilo Fortnite, tá? Um jogo focado em multiplayer, mas o jogo é single player, cara. Então ele não tem carinha de jogo multiplayer, mas se você for ver as gameplays dele ele parece um jogo bem divertido, tá? Um jogo frenético, com uma movimentação muito interessante, parece que é bem fluido. Então chamou um pouco a minha atenção, confesso, depois de eu ver que ele não era multiplayer, tá? E ele vai sair aí logo em breve. E nós temos aqui o Two Point Campus, que é um jogo de simulação, criação de uma universidade, um campus, né, universitário, onde você pode criar. É o mesmo criador ali do Two Point Hospital, um jogo de, óbvio, gerenciar hospitais e que é muito bem aclamado e agora chegaram com o Two Point Campus aí. Você pode criar, gerenciar, criar aulas de culinária ali e colocar alunos pra fazer ou aulas de luta. É um negócio muito louco e parece ser um jogo bem divertido, daqueles jogos que te prendem por várias olhinhas. Pra quem curte esse gênero de simulação e construção de cidades, né, no caso aqui o campus, pode se interessar. Nós temos o Thymisia, aquele Souls-like que a gente trouxe aqui no canal um tempo atrás. Os desenvolvedores ouviram bastante algumas questões do combate dos fãs, então eu estou bem apreensivo pra ver como é que vai ser o lançamento e se vai ser um jogo interessante. O combate dele tem uma movimentação até legal, mas tinha alguns probleminhas de tempo de esquiva, né, dos e-frames e tal, o tempo de dar parry, não funcionava muito 100% o combate, tá? Embora a ambientação seja muito interessante, a temática, eles arrumaram, eles ouviram os players muito rápido e eu espero que o jogo saia bom. Aqui a gente tá numa praga de uma cidade, envolve toda uma questão de alquimia, a alquimia trouxe as pessoas pra esse destino pra cidade ficar assim, várias pessoas agressivas e tal. Um jogo todo com essa mecânica de um combate cadenciado, uma dificuldade elevada, tá? E aqueles Souls-likezão do mês, que é um título que muita gente tava esperando, eu inclusive. Nós temos o título mais controverso desse mês, que é o Saints Row. O jogo está tendo um rebote ali, né, na sua saga, e muita gente não curtiu a pegada do novo Saints Row. É um jogo muito do estilão Fortnite, com um inimigozinho com level, sendo uma esponja ali de dano, mas, né, a gente precisa esperar lançar. Mas ainda assim é um título grande, porque o Saints Row é uma franquia até bem conhecida, por ser meio que um GTA, só que eles começaram a andar por um caminho das coisas mais exageradas, mais da zoeira. Os desenvolvedores falaram que eles amam o Saints Row, e que ama tanto quanto os fãs, e que pra dar uma chance pra esse título. É, vamos ver, vamos torcer para que a nossa primeira impressão tenha sido errada, e esse jogo saia bom, tá? E esse aqui também é um jogo, um título de mundo aberto, onde você vai fazer várias coisas absurdas também, né, vai ter uma história que vai acontecer várias coisas, e blá 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 blá, tudo naquela pegada GTA, só que aqui eu achei ele mais RPG, por causa do levelzinho dos inimigos e tal, mas ainda assim, essa pegada de mundo aberto aí, que o Saints Row tem. Nós temos aqui o lançamento do Sword in Fire Together Forever. Esse aqui é um lançamento do Sword in Fire 7, que já estava no PC, e que agora está chegando nos consoles. Pra quem não conhece, o Sword in Fire é uma franquia de quase 30 anos de idade chinesa, é uma bem antiga de jogos, tá? E aqui é um jogo de RPG de ação, não é um MMO também, tá? Muita gente acha que é MMO, mas não é. É um jogo de RPG ali de ação, de combate em tempo real, com toda uma história, personagens, habilidades por trás, você pode trocar, usar vários personagens, tem vários cenários, blá 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 blá. Um jogo que me chamou a atenção pelos visuais, é um jogo bonito, e é um jogo que tem um combate ali de tempo real, parece bem interessante, meio um pouco hack slash ali, bem fluido e tal. Então, é um título bem interessante, pra quem já estava no PC, provavelmente já conhecia o título, mas está chegando agora nos consoles. E nós temos aqui o Soul Hackers 2, que é uma continuação, entre aspas, pelo que eu vi, a história não é direta, você pode jogar ele sem ter jogado primeiro, mas que o Soul Hackers 1 era lá do Sega Saturno, é um jogo muito antigo. Ele é um spin-off de Shin Megami Tensei, assim como o Persona é. Então, né, vocês estão vendo aí, qualquer semelhança com o Persona não é mera coincidência. É a mesma desenvolvedora, tá? A mesma ali, os criadores. Então, o jogo parece muito nos menus e tal. É um jogo, uma JRPG por combate por turnos também, com vários personagens, ainda tem aquele caso ali dos demônios e tal. Não são usados como no Persona, tá? É uma parada um pouco mais puxada pro Shin Megami Tensei. Eu não conheço muito o primeiro Soul Hackers, tá? Então, eu não sei 100% dessa franquia. Mas que os visuais me chamaram a atenção. E pra quem gosta do JRPG, quem gostou do Persona, eu acredito que tem boas chances de gostar desse jogo. E, ao que tudo indica, você não precisa ter jogado primeiro pra entender a história. O que é melhor ainda, né? Então, é um jogo que, por exemplo, de RPG pode ser um baita lançamento. Skaff é um jogo que muitos que gostam de Doom vão se identificar. É um jogo de primeira pessoa, FPS, né? Com várias armichas e muitos capirotos na tela, tá? Frenético pra caramba. Você vai passar por túneis, você vai passar por labirintos, enfrentando vários bichinhos no inferno. Uma coisa, o diferencial dele aqui, é que esse jogo, ele tem bastante Bullet Hell, tá? Que Bullet Hell, basicamente, são vários projetos ao mesmo tempo. Então, você tem que ficar esquivando ali dos projetos que vai vindo, né? Atirando nos monstros e tal. As criaturas desse jogo estão muito interessantes, tá? O visual dos bichão ali, dos capirotos, tá muito massa. E esse é um título que eu acho que pode pegar bastante, que eu acho que a galera vai curtir bastante. Pelo menos eu tenho uma ótima primeira impressão de vendo esse título aqui. Ainda mais pra quem é fã do Doom, obviamente, que eu acho que é o que mais chama atenção. Então, é um jogo muito interessante, e é um título bem legal desse mês. Talvez um dos mais interessantes. Nós temos um título aqui, bem legal. Me lembro até um pouco o Returnal. É um jogo de terceira pessoa. Um dungeon crawler, colocado num planeta distante. E existem várias criaturas alienígenas nesse planeta. É um jogo de ação, onde você vai se movimentar pelo cenário de uma forma bem ali, é frenética. E simplesmente eliminando os inimigos. Você tem habilidade pra poder conseguir cruzar partes do mapa. E você vai desbloqueando, descobrindo novas áreas. Builda o seu personagem, coloca os status. E você pode ter um pouquinho dessa característica de roleplay ali. De ficar alterando o seu personagem ao seu estilo. Uma variedade de armas, montes, etc. É um jogo bem interessante. Pra quem curtiu a temática do Returnal, ele me lembra bastante. Ele parece ser bem legal, bem frenético. E também parece um tanto hardcore pra quem curte essa temática. Agora os dois últimos são títulos um pouco mais com aparência infantil. Porque o último não é muito infantil, não. Primeiro nós temos o Tzinnikin. Que é um jogo de aventura, plataforma em 3D. E também resolução de puzzles. Aqui você chega na terra com esse personagemzinho. Onde você anda num cenário 3D, mas ele é um bonequinho 2D. E aí você precisa fazer amizade com essas criaturinhas, que são os Tzinniks. Que eles vão te ajudar na resolução de puzzles. Tipo, empilhar, carregar objetos, etc. Ao mesmo tempo que você explora na terra onde os humanos todos desapareceram. E o tempo ficou parado em 1991. Então você vai explorar esse mapa onde você é pequenininho. O cenário é bem grande, lembra sua história. Lembra o It Takes Two também. Só que sem o Co-Op. Então é um joguinho muito bonitinho, muito bem feito. Pra quem curte essa aventurinha clássica. É um negócio mais família. É um jogo que me parece ser muito da hora. E por último aqui nós temos o Cult of the Lamb. Que eu falei, é um jogo que tem a aparência de fofinho e tal. Mas ele não é nada fofinho, tá? Esse aqui é um jogo que você controla um cordeirinho possuído. E, né, acaba que pra você quitar a sua dívida. Você precisa, né, fazer tipo um contrato com um bichinho estranho aí. E você precisa criar o seu próprio culto nesse mundo. Olha que ideia fenomenal, né? E aí existem vários outros cultos e outras religiões. E você precisa convencer as pessoas que essa sua é a correta e tal. E você vai fazer várias coisas. Você vai pegar e, tipo, lutar contra os infiéis de acordo com a sua visão. E você vai recrutar pessoas pro seu rebanho. Tudo isso num visualzinho fofo de carneirinhos, cara. É um jogo de hoog-like de ação. E você vai explorar e vai resolver diversas coisas. Conforme você vai jogando. E vai ali evoluindo o seu culto. Pois é, maravilhoso. Eu achei muito interessante a proposta. Muito chulo louca. Tem um quichulozinho, inclusive, dentro do jogo. E é bem legal, né? Inclusive, se sua mãe aí for de gris, tipo a minha, chegar aqui. O que você tá fazendo jogando o quê? Ah, tô criando um culto aqui, mãe. Aí, o negócio pega, né? Mas o Carneirinha é fofo. Mas é um título muito peculiar. E eu achei interessante. Eu curto essas temáticas bizonhas, assim, sabe? Enfim, meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários qual desses jogos você pretende jogar. O que você, pelo menos, achou mais interessante. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no Popovins. E tchau. E tchau. E tchau. Tchau.